MÚSICA 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 Vamos dançar forró, menino! Uhul! Às vezes eu te amo Muito mais que goste Às vezes eu te desejo Muito mais que goste Às vezes eu me pego aqui chorando Olhando a sua foto Às vezes eu te amo Muito mais que goste Às vezes eu te desejo Muito mais que fosse às vezes Eu me pego aqui chorando, olhando a sua foto E eu não me controlo Tá tão difícil eu esconder o que eu estou sentindo Se eu te mostro que é amor, pensa que eu tô fingindo E a cada vez eu me apaixono mais, eu me apego mais E só de que olhar eu já estou sorrindo E aquela louca vontade tá me consumindo Virei escravo meu, eu troco qualquer coisa pelo beijo seu Às vezes eu te amo muito mais que goste Às vezes eu te desejo muito mais que fosse Às vezes eu me pego aqui chorando, olhando a sua foto Às vezes eu te amo muito mais que goste Às vezes eu te desejo muito mais que fosse Às vezes eu te amo muito mais que goste Trabalhando a sua foto E eu não me controlo Segura o forró! Ótimo! Puxa o pau, Zé! Ótimo! 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 Tá tão difícil eu esconder o que eu estou sentindo Se eu te mostro que é amor, pensa que eu tô fingindo E a cada vez eu me apaixono mais, eu me apego mais E só de te olhar eu já estou sorrindo E aquela louca vontade tá me consumindo Virei escravo meu, eu troco qualquer coisa pelo beijo seu Às vezes eu te amo muito mais que goste Às vezes eu te desejo muito mais que fosse Às vezes eu me pego aqui chorando Olhando a sua foto Às vezes eu te amo muito mais que goste Às vezes eu te desejo muito mais que fosse Às vezes eu me pego aqui chorando Olhando a sua foto Eu não me controlo Segura o forró! Tchau, menino! Puxa o pau, Zé! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudades Querendo te ver Só não te liga o celular Pra não dar na cara Porque vão saber Que eu estou pra fora Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou passar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou passar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou O surfor desse de mim Uh! Fala em casa Vamos dançar forró Menino Seja na minha família Mas também na zona do fim Uh! Siga no forró Fala em casa Fala em casa Dizem que os olhos São como um espelho Que seu brilho sempre reflete Aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca Descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito A minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Toma um banho de flores Baste o seu vergonho Coloque aquela roupa que me traz ciúme Eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama Põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Dizem que os olhos São como um espelho Que seu brilho sempre reflete Aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca Descreve momentos Com palavras de amor Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito A minha história A minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu estou chegando pra te ver Toma um bando de flores Parte o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso De lábios vermelhos Prepare a nossa cama Põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Vamos lançar forró, menino Segura o forró, menino Pobre Eu quero ouvir o grito da galera Que gosta aí de João Neto e Fabinho A galera que gosta de João Neto e Fabinho Levanta a mãozinha assim, vai Bonito demais, bonito, bonito Oi, João Neto Esse DVD não é só uma conquista de João Neto e Fabinho Esse DVD é de vocês Tocam o pau, neguinho Oh, coração apaixonado do meu Brasil Uh Solidão Solidão Não quero mais saber de você Solidão Loro feito me fazer de sofrer Solidão Porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e curtir Solidão Não quero mais saber de você Solidão Loro feito me fazer de sofrer Solidão Porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e curtir É difícil viver de solidão Dói no peito e machuca o coração Solidão Já não aguento mais sofrer Solidão Já não aguento mais sofrer, tanto assim Nessa vida sei que é muito ruim Só que hoje eu acordei invocado Vou botar essa página de lado Já pensei no que eu vou fazer Solidão Eu não escuro que eu vou ficar Solidão Não quero mais saber de você Solidão Loro feito me fazer de sofrer Solidão Porque hoje eu me decidi Vou sair, vou gravçar, vou namorar e curtir Solidão Não quero mais saber de você Solidão Loro feito me fazer de sofrer Solidão Porque hoje eu me decidi Vou sair, vou dançar, vou namorar e curtir E eu quero convidar aqui, junto com a gente e com a galera aí O meu amigo Genil Batalha, já é um bagado poeta Ouça, seu meu amigo Genil Batalha E a hora que eu nasci, é difícil viver de saudade Dói no peito e machucar agora só E já não aguento mais sofrer nada assim Essa vida eu sei que é muito ruim Só que hoje eu me acordei, é corrente Fabinho aqui Que já pensei no que eu vou fazer Solidão, escuta o que eu vou dizer Solidão, não quero mais saber de você Nazarene, fica aqui, ó Gravando esse DVD, desejo esse cabra macho Dá-lhe parabéns, senhor Solidão, não quero mais saber de você Hoje eu peito a mim fazer Eu nem percebi, vou sair, vou dançar Quando a mulher é importante Senhor, ó, Salvador, Rádio Das cabra macho Vocês são de parabéns Esse DVD maravilhoso Muito obrigado Muito obrigado Que Deus te abençoe Vai, Senhor, Batalha Muito obrigado, galera Quero ver o Brasil Quero ver o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar, caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar Seu sorriso a iluminar Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por pé Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corrida Que Deus já tem do amor Quero flores em vida Corrida No jardim do amor Do nosso amor Segura o forró Isso é Jona de Fabial Viva Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por pé Para enxugar Eu quero vir ver a vida Quero pôr-lhes em vida Corridas no jardim do amor Eu quero vir ver a vida Quero pôr-lhes em vida Corridas no jardim do amor Do nosso amor Agora seja apaixonado Agora seja apaixonado Segura o forró Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sorriu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo Porque está sofrendo Andou se reclamando Porque vacilou E me perdeu Mas seu orgulho Falou mais algo que a paixão E você nega até a morte não Saiba que eu sei que ainda pensa em mim E é louca por mim E não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado E quer sabendo E eu quero convidar O seu torneiro de vocês Caminando porra Chega pra cá Ouvir falar que você tá de namorado Mas é só pra saber Pra não ficar sozinha Vou ter sua oração Mas não vou me arquecer Eu também soube em você Até eu tô chorando E se maldizendo O que estou fazendo Quando eu refiro Viver se não me perdeu Mas é orgulho Alô mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E com minha mãe não quer mais voltar Saibu que eu E não quer assumir Sei que está Mas a carne é fraca Todos rodentos e faminhos Saibu que eu sei E ainda pensa em mim Que ela é pra tudo E não quer assumir Sei que está Com o namorado Mas a carne é fraca E quer ficar aqui no meu marido E quer saber tudo Valeu, João Neto e Faminho Obrigado, Galinada do Forró Uma vez, meu irmão Sucesso Obrigado, Galinada do Forró Tamo junto, meu parceiro E misturar Juntos e misturados Siga no Forró Cadê o Itaú Deus abençoe Deus abençoe Obrigado, irmão Sucesso Sucesso, meu irmão Obrigado, Galinada Manzana do Fico Vamos dançar com a Roleli Último fã do Dança Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Agora estou sofrendo Foi nunca ou sem dom Desde que abandono Nessa solidão Lixo de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata E nos faz sofrer Por isso estou cantando Pra você lembrar Se você não voltar Sei que vou morrer Volta, meu amor Te abre mais Volta pro meu traço Vem fazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto em mim Sentei você por perto Pode ser o meu fim Volta, meu amor Te abre mais Volta pro meu traço Vem prazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto em mim Sentei você por perto Pode ser o meu fim É a nossa área do Fico, nossa Vem pra junto em mim Vamos lançar a paixonei Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Agora estou sofrendo feito cão sem dom Mesteava a mão nessa solidão Meste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata E nos faz sofrer Por isso estou cantando Pra você lembrar Se você não voltar Sei que vou morrer Volta, meu amor Que abre mais Volta pro meu braço Vem prazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto em mim Sentei você por perto Pode ser o meu fim Volta, meu amor Que abre mais Volta pro meu braço Vem prazer minha paz Volta, vem correndo Vem pra junto em mim Sentei você por perto Pode ser o meu fim Segura o forró Cadê um gritando Essa aqui é pra vogueiranga Que puxa a manhada A mulherada, ligado A mãozinha pra cima Pra ficar bonito Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Segura o forró Segura o forró Vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Fim de semana Vou desproço pra avisar Com trocada Pro lado Me desprezo, namorada Um aparelho É um piloto Bota besteira Solta uma boi na boteira E vou atrás de vaqueirada Chego na festa Procurar coordenação Faço a minha inscrição E vou tomar uma brincada Na sexta-feira A boiada de primeira O sábio é mais maneiro E no domingo é mais pesado Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada A minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada É, filho de gato, pessoal Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada A minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada A minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Fim de semana Boto os próximos Pra avisar Com trocada Proáquia Me desprezo Na morada Um aparelho É um limão Bato a esteira Solto a coisa na ponteira E vou atrás de vaqueirada Chego na festa Procurar coordenação Faço a minha inscrição E vou tomar uma brincada Na sexta-feira Boiada é de primeira No sábado é mais madeira No domingo é mais pesado Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correi pois na vaqueirada A minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, correr foi na vaquejada Minha namorada chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem libertar Seguro, forró, moçada É um prazer enorme estar compartilhando essa noite maravilhosa junto com vocês nessa grande missa do vaqueiro que é em Nazaré do Pico É um sonho que está sendo realizado pra Jonete e Fabinho Quem tá feliz, levanta a mãozinha pro céu Essa aqui, rapaziada, vai cantar com a gente As mãozinhas pro céu A saudade de você, a vontade de te ler Eu necessito você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar e eu preciso de não dar sorriso ao ar Só um olhar profundo vai de volta a minha paz O teu sorriso, meu amor Ficar sem não sou capaz Tô tudo por você Tente entender E se eu respeito é bom te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar e eu preciso de não dar sorriso ao ar O amor está no ar e eu preciso de não dar sorriso ao ar Só um olhar profundo vai de volta a minha paz O teu sorriso, meu amor Ficar sem não sou capaz Só um olhar profundo vai de volta a minha paz Só um olhar profundo vai de volta a minha paz E se eu respeito é bom te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar A saudade de você Vontade de ti eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar e eu preciso de não dar sorriso ao ar Saudade de você Vontade de ti eu necessito Você aqui comigo, mas não queira duvidar O amor está no ar e eu preciso de não dar sorriso ao ar Sinto no sábado Sinto no sábado Algo está no ar e eu preciso de não Cleitativo Algo está no ar e eu preciso de não, nach Rey A saudade de você Algo está no ar e eu preciso de não dar sorriso ao ar ém Sinto no sábado Sinto no sábado Em meu peito sinto o mundo fora de lugar Eu só um dia sem te amar Não consigo disfarçar meu peito Como se o silêncio me tirasse até o ar Está difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar Meu coração Não como, não vivo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Hoje os amigos tentam me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E abraçar meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Música 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 Em meu peito sinto tudo fora de lugar Eu só um dia sem te amar E não consigo disfarçar meu medo Como seu silêncio me tirasse até o ar Pois tá difícil respirar Pois não posso ver você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não conto, não vivo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Hoje outros amigos tentam me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adoça meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo A viola mais apaixonada Em meu Pernambuco A Alice C Segura o forrado O show também tem como se levou Leve, oi, 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 oi Oi, 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 mende Ei! Oi, oi, os minhas boas E aí galera de Casano do Fim, Walter Ramon Não entendo, por que não me falas E viras a cara, cada vez que eu passo junto a ti Não entendo, todo esse veneno E por aí espalhas Quando tem conversa sobre mim Por que sente tantos rancos De um homem que te amava e te queria e tu deixaste lhes Fala tudo por favor Me mande pisei Pra me tratar assim como um farral Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te pisei Pra tu depois vim me tirar a vida E quer me ver crucificar e vaida Não te bastava a dor que teu adeus deixou E peço por Deus Diga que mal te pisei Não entendo, por que não me falas Não entendo, por que não me falas Por que não me falas E viras a cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo, todo esse veneno E por aí espalhas E por aí espalhas Quando tem conversa sobre mim Por que sente tantos rancos De um homem que te amava e te queres De um homem que te deixasse E diz Fala tudo por favor Que mal te pisei Pra te tratar assim como um farral Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te pisei Pra tu depois vim me tirar a vida E quer me ver crucificar e vaida Não te bastava a dor que teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te pisei Puxa o forte E aí galera da sala do TRI Fecha o momento de organizar Para o Marquês do Brasil Isso é Jornal de Fabião Viva Amém As mãozinha pra cima e vamos cantar, menino Mãozinha pro Azir, vai Vai, 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 vai É da vaquejada pra um bar Vão pra para o motel E na boiada sou carragem Pra cama sou cruel O uísque, heavy pool e o pão Cheio de dinheiro Galera viga doja na balada Do vaquei Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha, lasão Peguei a minha cela, esparou a louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do repór Já comprei a bebida e convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Na vaquejada pra um bar Vão pra para o motel E na boiada sou carragem Na cama sou cruel O uísque, heavy pool e o pão Cheio de dinheiro Galera viga doja na balada Do vaquejada Na vaquejada pra um bar Vão pra para o motel E na boiada sou carragem Na cama sou cruel O uísque, heavy pool e o pão Cheio de dinheiro Galera viga doja na balada Do vaquejada Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha-lazão Peguei a minha cela, esporaluba chicota Coloquei os cavalos lá em cima do repom Já comprei a bebida e convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Da vaqueja da provar, do b부 para o motel E na boiada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque rodo igual o b Ronaldo cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueira Da vaqueja da provar, do b부 para o motel E na boiada sou carrasco, na cama sou cruel O uísque rodo igual o borde igual o bicho cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Vamos! Quem se apaixona pelo vaqueiro é que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueiro é desmatelado Gostou da vida ligado com a mulher encaixar Eu fui criado feito um bicho no mato Eu não sabia o que era prara, só cuidava lá do gado Papai falou que eu era pra vir pra cidade Pra fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe que eu não dei foi de esquema Farra hoje é doema, não consigo mais me segurar E na balada sua grande sensação Atejo logo o coração da gata que vou pegar E a inveja do playboy já é de fato Porque a mulherada gosta do grupo sistemático Quem se apaixona pelo vaqueiro é que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueiro é desmatelado Gostou da vida ligado com a mulher encaixar Quem se apaixona pelo vaqueiro é que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueiro é desmatelado Gostou da vida ligado com a mulher encaixar Eu fui criado feito um bicho do mato Eu não sabia o que era prara, só cuidava lá do gado Papai falou que eu era pra vir pra cidade Pra fazer a faculdade e virar advogado Ele não sabe que eu não dei foi de esquema Farra hoje é meu tema, não consigo mais me segurar E na balada sua grande sensação Atejo logo o coração da gata que vou pegar E a inveja do playboy já é de fato Porque a mulherada gosta do grupo sistemático Quem se apaixona pelo vaqueiro é que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueiro é desmatelado Gostou da vida ligado com a mulher encaixar Quem se apaixona pelo vaqueiro é que vai sofrer Eu acho é graça Porque esse vaqueiro é desmatelado Gostou da vida ligado com a mulher encaixar O meu coração Ao forró menino É bom de nós Essa aqui é a música nova, a autoria E o grande amigo da gente A oposição do Caminado do Forró Tá sendo lançada hoje aqui Com prazer enorme em Nazaré do Pico Obrigado pelo prazer do Caminado Mulher, o seu corpo me deixa traído Assim seu marido não fosse valer Pois ainda hoje eu fugia contigo E vamos viver esse amor da gente Mulher, o seu corpo me deixa traído Assim seu marido não fosse valer Pois ainda hoje eu fugia contigo E vamos viver esse amor da gente Não é diferente de toda mulher Se você quiser, eu vivo por ti Enfrendo o perigo, na bala ou no aço Qualquer coisa eu faço pra gente fugir Temos que agir, até o que eu espero Saiba que eu te quero pra ser minha amada Eu quero te dar o meu sobrenome Eu sei que ser homem não serve pra nada Prazer enorme, tá gravando nosso primeiro DVD aqui na Zona do Pico Que deixa jogada, não sabe o que vem Eu vou mais além Ele não te ama Não sai do boteco Deixa essa desgraça Que cheio de cachaça Te leva pra cama Ele não te ama Tome uma atitude Eu fiz o que pude E quero saber É tudo ou nada A hora é essa Tô com muita pressa E vou buscar você Mulher, o seu corpo me deixa traído Assim seu marido não fosse valente Pois ainda hoje eu fugia contigo Queríamos ver se é amor da gente Tu é diferente de toda mulher Se você quiser Eu vivo por ti Me enfrento o perigo Na bala ou no aço Qualquer coisa eu faço Pra gente fugir Temos que agir Até o que eu espero Saiba que eu te quero Pra ser minha amada Eu quero te dar o meu sobrenome Eu sei que ser homem não serve pra nada Siga no forró, menino Lançada por você E puxa o forte As mãozinhas pro sol Raquel é uma apaixonada Meu perna-mundo Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino O amor do mundo Puxa, menino O amor do mundo Puxa, menino Que só vive embriagado Pense no vaqueiro pra virar Porque minha mulher Pela vida ligada Ela queria acabar com minha vida Queria que eu caísse do cavalo Deixasse a minha vida ligada Que todo o seu peso sobrado Como posso viver sem a paixão Desse jeito que arranca meu coração Eu nasci como pra ser vaqueiro Não posso deixar minha profissão Quer fazer amor É só entrar no caminhão Quer fazer amor É só entrar no caminhão Se me quiser assim Se não quiser pode deixar Mulher vaquejada Sei que eu não vou deixar Se me quiser assim Se não quiser pode deixar Mulher vaquejada Sei que não vai acabar Pense num vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro que só vive embriagado Pense num vaqueiro pra virar Porque minha mulher Pela vida ligada Pense num vaqueiro apaixonado Pense num vaqueiro que só vive embriagado Pense num vaqueiro pra virar Porque minha mulher Pela vida ligada Pense num vaqueiro que só vive embriagado Pense num vaqueiro que só vive embriagado Pense num vaqueiro pra virar Porque minha mulher Pense num vaqueiro que só vive embriagado 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 Eu vou só entrar no caminhão Se me quiser assim, se não quiser pode deixar Mulher vaquejada, sei que eu não vou deixar Se me quiser assim, se não quiser pode deixar Mulher vaquejada, sei que não vai acabar Pesto vaqueiro apaixonado Pesto vaqueiro que só me embriagou Pesto vaqueiro tá virado Porque minha mulher é louvinda de gado Pesto vaqueiro apaixonado Pesto vaqueiro que só me embriagou Pesto vaqueiro tá virado Porque minha mulher é louvinda de gado Isso é vida de vaqueiro, menino! Como é bom tocar farró, como é bom realizar esse grande sonho que é gravar nosso primeiro DVD E o prazer enorme que foi feito o projeto vai ser gravado aqui nessa grande missa do vaqueiro, com certeza vai ser uma das maiores do estado de Pernambuco, que é em Nazaré do Pico A rapaziada, a mulherada de gado, a gente manda um forte abraço em nome dessa banda maravilhosa de João Neto Fabinho E eu vou trazer aqui uma homenagem A fazenda recanto do navio Amiga de mim, Ramon Souza Toda rapaziada da fazenda recanto do navio Puxo, fala e zé! É na fazenda recanto do navio Que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda recanto do navio Que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda recanto do navio Que todo mês de abril tem a maior vaquejada Tem boi no mato, tem churrasco, tem forró Tem o que for o melhor, tem a boa e tem pulada Tem boi no mato, tem churrasco, tem forró Tem o que for o melhor, tem a boa e tem pulada É na fazenda recanto do navio Que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda recanto do navio Que todo meio dia brilho tem a maior vaquejada Vamos dançar porra, menino! Como é de mim, com Cristiane e Ramon Tem tudo de futebol, porque o vaqueiro se agrada Noventa e nove foi ano que fez início, hoje se tornou um vício pra toda sertanejada Noventa e nove foi ano que fez início, hoje se tornou um vício pra toda sertanejada É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada Sigo no forrão, moçada! As velhas e boas vão ser com o pernambucano! O Paulo Sidney, compadreia de mim, esse tribo que fez surgir todo ano bem novo Doura também, Eugênio, Ete, Monique, Hermano e Manel Henrique, vamos fazer para o povo É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada Na ribanceira do riacho do navio, Heraldo conhece a fio, hoje é prova consagrada Cria, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada Cria, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda, recanto do navio, que todo mês de abril tem a maior vaquejada Segura o farra! É de mim, faz três de ano e ramo também Aqui vai meus parabéns, a agenda está marcada Mês de abril se confirma todo ano Sertão Pernambucano, tempo e na volta fechada Mês de abril se confirma todo ano Sertão Pernambucano, tempo e na volta fechada É na fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada As mãozinha pro céu É na fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada Não tem saudade, não sofre em paixão É na fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada Você talvez não queira um namorado A fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada É na fazenda recanto do navio que todo mês de abril tem a maior vaquejada Oh tua, seu jeito de animal sem toma Somou a soma de brigar comigo Sem entender tentei ser seu amigo Nossas palavras foi réu e juiz Me acusando tudo que eu não sou Me explique amor, o que foi que eu fiz Me acusando tudo o que eu não sou Me explique, amor, o que foi que eu fiz Bateu na mesa, não deixou falar Tentei dizer e entender, não vou Vou me explicar pra teimar seu erro Brigue sozinha, pois brigar não quis Depois de tudo falei ter valor Me explique, amor, o que foi que eu fiz Depois de tudo falei ter valor Me explique, amor, o que foi que eu fiz Quem tá apaixonado, levanta as mãozinhas pro céu E vamos cantar mais ou menos assim Entre nós dois existe dois nós Um que amarra a alma em outro coração No corpo é mais paixão que amor Na alma é mais amor que paixão Que queixa nosso amor não se deixe A gente nem morrendo se deixe Eu sem ter um outro não vi Um filme de carinho sem cor Você foi o desejo mais só Que todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar A gente nem morrendo se deixe A gente nunca esteve sem estar A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por 100% só Porque foi feito errado Porque foi feito errado Eu nunca ouvi o amor Errado pra não dar bom demais Oh, paixão Segura o forró Segura o forró Pega com a boca e vamos dançar, menino, que o negócio tá bom Viva morena desse meu sertão Quem é a razão desse meu sofrer Meu brinquere traz a solidão E o meu coração só pensa em você Meu brinquere traz a solidão E o meu coração só pensa em você Sou floresta do navio O povo pediu e entrando a ramos Aqui estamos pra quem nunca viu Pra esse Brasil estamos cantando Aqui estamos pra quem nunca viu Pra esse Brasil estamos cantando É pra João Neto, porró de gado Pra filmar ao meu lado os minestres florestando Duplo de planos vai pras vaquejadas Pra caixa animada também aboiando Duplo de plano vai pras vaquejadas Com a festa animada também aboiando Eu sou o João Neto Siga no forró Eu sou o João Neto, porró de gado Escuta o grito de sinceridade Quem da cidade é o patrueiro Protejo os vaqueiros de qualquer maldade Protejo os vaqueiros de qualquer maldade Eu sou o João Neto, porró de gado Eu sou o João Neto, porró de gado Eu sou o João Neto, porró de gado Já com Jesus estou exabido Eu escuto os gritos de sinceridade Quem da cidade é o patrueiro Protejo os vaqueiros de qualquer maldade Quem da cidade é o patrueiro Protejo os vaqueiros de qualquer maldade Eu sou o João Neto, porró de gado Fica no forró O chupão, Zé É só no chão da chineira, meu irmão Isso é pra relembrar Vamos achar de maculhinho Vamos achar de maculhinho Eu vou partir pra festa da vaquejada Vou puxar molhada, vou passar para a escola Vou levar minha senhora, minha terra se varia Boqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu vamo Boqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu vamo Eu vou pra cá, abraço com os vaqueiros Boqueiro da Bahia, quer ir mais eu vamo, quer ir mais eu vamo Tá com o pão, né, que batalha Coração barone Tãozinho na percussão Partendo no baixo Cicinho na guitarra Ligue na batalha E puxa o pão e zé Meu pai quem mostrou a minha pista é cama Minha senhora é gole, não vale pra quem quer Meu cavalo é carro, meu beijão é o chama Meu pastor é dinheiro e meu gado é mulher Meu cavalo é carro, meu beijão é o chama Meu pastor é dinheiro e meu gado é mulher Meu jiquinho é clube que eu paro na porta Tem catetamento, quem entra e quem sai Fico surfeada, no meu laço cai Mas eu não machuco, que eu só sei honrar Minha faixa é cabido, a faixa é talha Minha rede é curta, meu moral não tola Quem quiser contar quando eu vou embora Vou lhe dizer agora qual o meu celular Quem quiser contar quando eu vou embora Vou lhe dizer agora qual o meu celular Meu pai quem mostrou a minha pista é cama Minha senhora é gole, não vale pra quem quer Meu cavalo é carro, meu beijão é o chama Meu pai quem mostrou a minha pista é cama Meu pastor é dinheiro e meu gado é mulher Meu cavalo é carro, meu beijão é o chama Meu pastor é dinheiro e meu gado é mulher Meu pai que oferece para os visitantes Muito com camisa e muita diversão Na pista que eu corro só baixa avião A minha garota não tem quem se viva Eu rebanho o bando dentro do meu aras Muitas eu ferrei e ninguém me ferrou E o garoto é prova da ração que eu dou Se ouviu o meu apoio, quer pular a cerca E o garoto é prova da ração que eu dou Se ouviu o meu apoio, quer pular a cerca Segura o corral, moça Segura o corral, moça Segura o nome, Fabiá, o Vivo Desce com a quinta missão bacana nas horas do fim Para o neguinho Chegou a hora Que a gente tira o chapéu Agradece a Deus Por esse primeiro trabalho que foi Realizar a gravação desse DVD Agradeço A equipe Que organiza esse grande evento Aqui em Nazaré do Pico Essa grande missa do vaqueiro E a cada uma pessoa de vocês Obrigado pelo carinho E as mãozinhas pro céu pra ficar bonito E vamos cantar assim O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa, me abrigue de luz E só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Obrigado meu Deus Por esse grande presente maravilhoso Que fica pro resto da vida O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Obrigado, obrigado a todos Valeu Obrigado, gente O que é que eu sou sem Jesus? E aí O que é que eu sou sem Jesus? Transcrição e Legendas Pedro Negri